Sabe quando você acorda até triste porque tem que trabalhar? Pois é, a vida não tá fácil pra ninguém não. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou a Lilica e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Como dizia o seu Madruga, não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar mesmo. Porque nós trabalhamos o mês inteiro aturando o chefe mala, os colegas de trabalho, tudo pé no saco. Pra chegar no final do mês, receber o nosso salário menstruação. Que é aquele salário que vem uma vez por mês, não dura uma semana e quando atrasa dá aquele desespero. Eu tenho essa cara de nojentinha metida, mas na verdade já trabalhei com bastante coisa. Meu primeiro emprego foi no ano de 2005. Eu tinha 17 anos na época. Com 18, eu trabalhei em uma indústria de reciclagem. O meu trabalho era separar os produtos recicláveis dos queimáveis. Porque aqui no Japão a gente separa tudo. Tá, eu tô falando produtos, mas na verdade era lixo mesmo. Eu trabalhava com isso porque eu precisava muito desse emprego. Não pra comprar minhas coisinhas, mas pra sobreviver mesmo. Porque quando eu morava sozinha, se eu não trabalhasse, eu não comia, né? Eu tive muita sorte de ter conseguido esse emprego. Porque ele me fez enxergar outro ponto de vista. Quando eu era criança, eu conheci uma mãe. E ela vivia falando pro próprio filho que se ele não estudasse, quando ele crescesse, ele ia virar lixeiro. Ela falava isso com a intenção de amedrontar ele pra que ele estudasse. Como se ser lixeiro fosse uma profissão vergonhosa, sabe? Que fizesse a família ter vergonha dele. Eu confesso que eu ficava chateada quando eu via isso. Porque eu acho que nenhum trabalho é vergonhoso. Vergonha é quem não quer trabalhar. Eu tenho certeza que as pessoas que trabalhavam nesse depósito comigo, não eram porque elas gostavam de trabalhar lá. Mas porque elas precisavam, assim como eu. Não era um trabalho pesado, tá? Pelo menos pra mim, que só separava o lixo. Mas o cheiro era muito forte. A gente tinha que usar máscara, mas não essas máscaras normais. Eram umas máscaras bem grossas. Era bem dura, porque aquele cheiro forte chegava da dor de cabeça. O macacão que eu usava também o lavava, lavava e a caatinga não queria sair. Mas assim, tirando isso, eu não tenho do que reclamar. O meu próximo emprego, eu trabalhei em uma fábrica de autopeças. Eu passava o dia inteiro fazendo peças de carro. Pra mim, não era um trabalho ruim. Porque eu já estava acostumada a ficar suja, fedida mesmo, por causa do meu emprego anterior. E como era um trabalho mais pesado, que praticamente só trabalhava homens, o salário era bom. Eu sempre fui do tipo de pessoa que não importava, assim, se o serviço era pesado. Eu queria mesmo é que pagasse bem. E falando nisso, eu confesso que eu sofri preconceito praticamente a minha vida inteira. Porque eu nunca gostava de serviço leve. E, bom, eu tenho cara de patricinha que não aguenta um peido, né? Então, você imagina, sempre que eu ia em uma entrevista, as pessoas não queriam me contratar, porque achavam que eu não ia dar conta. Teve gente que até riu da minha cara, né? Uma vez, eu fui fazer entrevista pra trabalhar com solda. O cara olhou pra mim e falou, esse não é o tipo de serviço pra você. E eu, assim, sem entender nada, né, perguntei por quê. E ele falou, sinceramente, você não tem uma aparência que se encaixa muito bem aqui. E eu falei pra ele, eu tenho perna pra vir trabalhar, eu tenho braço pra soldar, eu não falto no serviço e eu não me atraso. Será que eu não mereço uma chance? Então, eu acho que ele acabou mudando de ideia e resolveu me contratar. Esse serviço, ele também não era mau. Tá, era bem cansativo. Eu ficava com o macacão preto, porque eu também mexia com o óleo das peças. Mas todo mundo lá era super amigável. E como era bem corrido, eu nem via a hora passar. Essa é a vantagem de um serviço corrido. Porque a hora passa, assim, ó, muito rápido. A gente nem vê. O único probleminha é que por eu ficar com o braço cheio de óleo o dia todo, começou a irritar o meu braço. Eu não sei se era alguma alergia, mas irritava muito a minha pele. O meu braço, ele ficava com umas bolinhas vermelhas. E mesmo depois de tomar banho, ficava coçando. E quando eu coçava, parecia que ficava ainda mais. Eu usava luva, tá? Mas mesmo assim, o óleo, ele acabava escorrendo quando eu levantava o braço assim, ó. E quando eu baixava de novo, esse óleo escorria e entrava por dentro da luva. Mas assim, eu trabalhei bastante tempo lá, né? Nesse serviço. Depois disso, eu acabei me mudando. E onde eu morava, tinha uma fábrica de componentes eletrônicos. E como eu nunca tinha trabalhado com isso, eu quis tentar. E comecei a trabalhar com lentes. Eu fazia inspeções em lentes pra Playstation e pra câmeras, usando um microscópio. O trabalho era gostoso. Mas por ficar sentada assim, o dia inteiro, vendo o microscópio, dava muito sono. E a hora também parecia que não passava nunca. Depois disso, eu fui, digamos assim, descoberta por uma empresa através de uma amiga. Que me convidou pra trabalhar com comércio. Eles me convidaram pra trabalhar na Oakley. Que é uma marca famosa de óculos. Vende roupa também, mas o forte da marca são os óculos mesmo. Foi uma experiência incrível. Porque na época, eu não entendia nada sobre óculos de sol. E eu tive que estudar bastante pra poder conversar com os clientes sobre os modelos. Sobre a fabricação, a qualidade e várias outras coisas. O único probleminha é que eu morava assim, longe do meu trabalho. Era quase meia hora de ônibus, mas 10 minutinhos a pé. E como era uma loja fina, o que que acontecia? Eu tinha que trabalhar de salto alto, acredita? Acho que foi nessa época que eu peguei bronca de salto alto. Porque eu ficava com o pé cheinho de bolha. Porque eu ficava o dia inteiro de salto. E eu tinha que voltar pra casa de salto também. Eu nunca gostei de salto. Eu gostava desse emprego. Mas na verdade, esse emprego precisou fechar. Mas como eu já tinha me acostumado a trabalhar com comércio, a trabalhar com clientes. Eu acabei procurando um outro serviço. Só que nesse ramo. E foi aí que eu comecei a trabalhar como vendedora em uma loja de roupas. As roupas eram da Griff Melrose. Eu confesso que eu gostei mais de trabalhar com roupas do que com óculos. Porque eu achava mais divertido interagir com os clientes. Porque tinha muito mais clientes, né? Porque roupas, né? O povo compra mais do que óculos de sol, né? Bom, pelo menos a maioria. E lá, todas as pessoas que trabalhavam, quantos clientes, eram super agradáveis. Só que assim, eu comecei a sentir pouco de falta de trabalhar com serviços mais pesados. Assim, com as coisas que eu trabalhava antes. Um serviço, ele não era ruim. Pelo contrário. Ele era bom demais. Era tão bom que eu sentia que aquilo tudo era, assim, bom demais pra mim, sabe? Porque eu trabalhava cheirosa. Eu trabalhava maquiada, de salto, com clientes super educados. Mas, eu não sei explicar. Eu não tava feliz. Me dava dinheiro, claro. Mas, eu não tava muito feliz no que eu tava fazendo. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi procurar um outro emprego. E eu acabei escolhendo trabalhar em um onsen japonês. Que é um lugar ao ar livre, com águas termais. Que as pessoas vão pra relaxar. Foi muito bom trabalhar lá. Porque eu me divertia bastante. O serviço era cansativo? Era. Mas, era isso mesmo que eu queria. Então, tá bom. E também, era super gostoso trabalhar lá. Era um ambiente, assim, bem calmo, né? Bem tranquilo de trabalhar. Tá certo que eu vi a mulherada com a periquita de fora o tempo todo. Mas, foi uma boa experiência. Se você não sabe o que é um onsen japonês. Eu vou deixar o vídeo que eu fiz contando tudo sobre o onsen no final desse vídeo. Pra você poder entender melhor do que que se trata. E não ficar achando que eu trabalhei em um bordel, tá bom? Porque, não tem nada a ver. É só um lugar que as pessoas entram tudo pelada e saem tudo relaxada. Mas, não tem nada a ver com sacanagem. Bom, depois desse emprego, eu fiz vários bicos. Trabalhei como garçonete. Depois, eu trabalhei como cozinheira. E vários outros bicos temporários. Depois, eu conheci o meu marido, né? E, nessa época, eu até lembro, né? Ele era mais pobre que eu ainda, sabe? Eu tinha até dó do coitado. Só tinha roupa do corpo. Então, a gente começou a sair, né? Depois, a gente se casou. Tivemos um filho. Então, eu parei de trabalhar pra poder cuidar da criança. E só voltei a trabalhar depois que o meu filho fez três aninhos, né? Porque, daí, ele entrou no prézinho. Então, eu tinha o período da manhã pra poder trabalhar. Hoje, eu tenho dois empregos. Eu trabalho com crianças pequenas. E, também, em uma casa de idosos. É um serviço que eu amo, sim. Porque eu não faço por obrigação. Como eu tenho pouco tempo, eu trabalho poucas horas por dia. Não é como antigamente, né? Quando eu era jovem, eu trabalhava 12 horas por dia. Eu trabalho porque, assim, eu gosto mesmo. O meu marido, na verdade, ele foi contra quando eu disse pra ele que eu queria voltar a trabalhar. Porque ele achou que fosse ficar muito carregado pra mim. Porque, realmente, é muita coisa pra fazer sozinha. Porque eu, como dona de casa, sou eu que faço tudo em casa. Eu que limpo, eu que lavo tudo, eu que cozinho. E meu marido, ele não levanta nem a tampa da privada pra mijar. E, como mães, também sou eu que faço tudo pro meu filho, né? Eu que alimento, dou banho, troco. Eu que estudo junto, eu que ensino. É bem corrido, sabe? Ser mãe e dona de casa e ainda trabalhar ao mesmo tempo. Mas, eu não reclamo porque eu amo cuidar do meu filho, eu amo cuidar da minha casa. Eu também amo trabalhar fora. E o meu marido, ele é uma pessoa, assim, muito esforçada. Ele trabalha 15 horas por dia e só folga um dia por semana. E, nesse único dia, ele passa o dia inteirinho cuidando do meu filho, né? Brincando com ele, leva ele pra passear, faz as coisas que ele gosta. Eu não tenho do que reclamar dele. Ele é uma pessoa muito melhor do que eu. E é por isso que eu não exijo que ele faça as coisas em casa. Porque eu entendo que ele não faz, mas não é porque ele não quer. Mas, porque ele trabalha muito e ele não tem tempo pra fazer isso mesmo. Então, quando eu disse pra ele, né, que eu queria abrir um canal no YouTube. Qual você acha que foi a reação dele? Exatamente. Foi contra. Porque ele sabe que eu já tenho uma vida muito corrida. E abrir um canal podia me sobrecarregar. Mas, aí, eu expliquei pra ele que era uma coisinha, assim, que eu tinha vontade de fazer. E ele entendeu. E é por isso que eu tô aqui te enchendo o saco. Mas, eu só gravo uma vez por semana, né? Porque eu não vivo do YouTube, né? Se eu vivesse só fazendo vídeo, se eu for solteira, não tivesse filho, uma casa pra cuidar, não trabalhasse. Só vivesse pra mim mesmo, ia ser muito mais fácil gravar. Eu não tô reclamando da minha vida, tá? Eu só tô explicando por que que eu não gravo vídeo todos os dias. Ou com mais frequência, como os outros canais. Porque as pessoas me cobram muito. Que eu gravo muito pouco. Que eles têm que esperar uma semana inteirinha pra poder assistir um vídeo novo. Olha, eu sou muito, mas muito agradecida por você que me assiste. Eu fico até com dor no coração quando eu vejo isso. Porque eu não queria te deixar esperando. Sabe? Se eu pudesse, eu realmente fazia vídeo todos os dias. Mas eu não faço, não é por preguiça. É porque eu não tenho tempo mesmo. Realmente não sobra. Mas olha, vamos fazer o seguinte. Me conta qual tipo de vídeo você gostaria que eu fizesse. Que eu falei com carinho. E vou tentar atender o seu pedido. Só não exagera na criatividade, tá? Pelo amor de Deus, né? Sabe esses assuntos complicados que ninguém entende? Mas tirando isso, tá bom. Mas então, o vídeo de hoje foi sobre os meus antigos empregos. E eu só queria dizer que se você não tem o emprego que você gostaria de ter hoje. Pra você não perder as esperanças. Porque nenhum trabalho é vergonhoso. Pra gente ser alguém na vida, a gente tem que começar lá de baixo mesmo. O importante é trabalhar duro e ser uma pessoa honesta. Porque o resto é tudo consequência. E pra você que tá desempregado, não se preocupa. Porque é assim mesmo. Emprego é que nem namorada. Quando você não tem, ninguém te procura. Mas quando tem, é um monte de gente querendo entrar em contato. Por isso, corre atrás. Não adianta ficar sentado. Porque serviço nenhum vai cair do céu. Não adianta nada você ficar, se Deus quiser, eu vou arrumar um serviço. E não fazer nada. Eu vou te contar um segredo. Mais de 90% das pessoas que estão desempregadas. Elas colocam a culpa no currículo ou na concorrência. Porque é não frequentar uma faculdade pra rechear o currículo. Ou porque a concorrência é grande. Se a concorrência é grande, o que você precisa fazer? Se destacar. E como você vai fazer isso? Mostrando pra aquela empresa que se ela te contratar, ela não vai se arrepender. Frequentar uma faculdade é importante? É. Fazer cursos especializados é essencial? Também é. Mas isso não é tudo. O principal é o tamanho da sua força de vontade. Eu sei que vai ter gente aparecer falando Ah, Lili, que você tá incentivando as pessoas a não estudarem, porque fazer faculdade não adianta. Não. Eu não disse isso. Eu tô dizendo que não adianta você ter cursos especializados se você não mudar as suas atitudes. Se eu tiver que contratar uma pessoa e vem uma pessoa com um diploma na mão, senta na minha mesa, com cara de cu e cruza o braço, falando como se eu é que fosse ganhar se eu contratasse ela, simplesmente eu não vou contratar. Agora, se aparece uma pessoa sem experiência nenhuma, chega e fala Olha, eu não tenho faculdade, tá? Mas se você me der a oportunidade de trabalhar aqui, eu vou me esforçar o máximo pra aprender e tentar me especializar enquanto eu trabalho, porque eu preciso muito desse emprego. E eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance, né? Eu não falto, eu não me atraso e eu trabalho com competência. É óbvio que eu vou escolher o segundo. Só porque ele demonstrou força de vontade e, principalmente, humildade. Mas não se engane, tá? Porque o entrevistador, ele sabe muito bem quando a pessoa tá sendo sincera e quando ela também não tá. Não adianta você falar que não falta, que não se atrasa, que trabalha duro. E quando for contratado, você não cumprir. Você tem que cumprir, né? O que você fala e lutar pelas suas coisas. Não tenha vergonha de pedir emprego. Se um dia, Deus me livre, meu marido, por um acaso, sofrer um acidente, ou ficar doente e acabar ficando de cama e não puder mais trabalhar, e eu que tiver que sustentar a família inteira sozinha, eu voltaria, sim, a trabalhar até separando o lixo, se for possível. Porque eu não tenho vergonha do que eu já fiz. Se eu precisar trabalhar como garçonete, eu vou. Se eu precisar voltar a trabalhar com autopeças, também vou. Eu simplesmente vou tirar aqui os meus cílios postiços, o meu esmalte de gel na unha e vamos que vamos. Se você ainda é adolescente e precisa de um dinheirinho, vai na quitandinha do seu bairro, pergunta se não tem um servicinho pra você ali. Tem um cabeleireiro aí perto da sua casa? Vai lá, pergunta se não tem um bico pra você varrer os cabelos do chão. Quem tem boca, vai e arruma. Essas pessoas que têm vergonha de pedir emprego, elas nunca vão sair do lugar. Então, não tenha vergonha. Porque se você tem braço, você tem uma perna, pra ir trabalhar, você pode fazer qualquer coisa. E mesmo se você não tivesse, as empresas são obrigadas a contratar deficientes físicos. Eu já conheci muitos deficientes físicos que trabalham, né? Então, pensa, se eles podem, por que você não pode? Não que eles sejam inferiores a nós, tá? Só tô dizendo que é muito mais difícil pra eles trabalharem do que nós, que temos tudo e vivemos reclamando. Você não acha? Então, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje e que esse vídeo, de alguma forma, tenha te inspirado a lutar pelos seus sonhos, a correr atrás do que você procura, porque pode até parecer, mas ninguém tem uma vida fácil. As pessoas que hoje aparentam ter uma vida fácil foi exatamente porque elas batalharam pra ter o que elas têm hoje. Você pode fazer o mesmo e ser grande como elas ou simplesmente invejar o que elas têm, acreditando que elas já nasceram com pessoas ricas ou se casaram com pessoas ricas e hoje vivem na vida mansa. A escolha é toda sua. Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e nos vemos na próxima sexta. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend